Todo mundo carrega um sonho dentro do peito. Tem gente que é pequena e quer ser grande, tem gente que é grande e quer ser maior ainda, e cada escolha é a chance de tornar um sonho realidade. É a chance de produzir mais tecnologia e conhecimento e de ajudar no desenvolvimento de toda a sociedade, porque a educação vive de gente e é dentro de cada um que ela se transforma. Há mais de um século, o Cefete-MG vem cumprindo a sua missão e levando a população a ensino gratuito e de qualidade. A instituição possui nove unidades espalhadas pelo Estado. No sul de Minas, segunda região economicamente mais desenvolvida, o Cefete-MG tem uma de suas unidades na cidade de Varginha. O município é um dos mais importantes da região sul do Estado e sua economia se desenvolveu a partir da produção cafeeira. Desde a década de 70, a qualidade de vida da cidade atraiu investimentos e a agricultura vem sendo substituída pela indústria e prestação de serviços. A unidade do Cefete em Varginha foi criada em 2006 por meio do plano de expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica do Ministério da Educação, a fim de disseminar o ensino gratuito e de qualidade pelo interior do Estado. A unidade oferece cursos técnicos e de graduação e se preocupa com as questões sociais. Por isso, o desenvolvimento da instituição se dá de forma integrada à sociedade, buscando um modelo sustentável de gestão. Os cursos ministrados exigem da unidade uma excelente infraestrutura para desenvolver as práticas dos temas estudados. Por isso, a instituição investiu em um laboratório de solda que é referência em tecnologia em todo o país. A unidade desempenha uma importante função social e incentiva seus alunos a desenvolverem projetos de pesquisa e de extensão. O resultado do trabalho que nós construímos juntos é fruto da vontade de mudar o Brasil e a vida dos brasileiros para melhor. Música Legenda Adriana Zanotto